Sério? É qualquer Raven. Raven, Raven, Raven... ...is ovelets da nossa série. ...louco. ...is ovelets da nossa série. ...a sua população... ...mas que logo se eu fosse... ...mais que... ...mas que você fosse... ...mas que você fosse... ...mas que você fosse... ... ¯-¯-¯-¯-¯-¯-¯ ...i parto de tinta. ...a sua ossia... Tá ruim o meu microfone? Não, tá bom. Então, é quando a Juliana entra. Tô vendo. Eu vou ficar... B, vou ficar B. Na verdade, eu vou ficar aqui. Eu ia ficar B, mas eu mudei. Vou ficar aqui no... Esqueci o nome desse negócio. Double door. Double door, isso. Só coloquei minha trepa avançada. Tá B. Tá B. Nossa. Tem um aí, tem um aí. O Caio tá com a reina. Caramba, só eu? Ah, não. Eu confio, eu confio. Eu não. 60 na raise. Olha o quanto que eu tomei de dano. A raise e o Caio também. Tá tudo minhado. Dois tirinhos na raise e dois tirinhos no Caio. Ah, porra. 26 só nele. Acertou só o tiro. Então. Ele virou. Ele andou pro lado. Ah, eu vou comprar todas as balas de xerife. Na próxima eu vou de... Outra coisa, olha. Você vai de xerife? Na próxima eu vou de... De coisa. Não, acho que na próxima eu vou de xerife. Ah, você tá de chambler, né? Tô. Acho que eles vão ir aí agora. Tá meio. Ui! 34 no Cypher. Caio morreu. 104 no Cypher, velho. Se vocês perderam isso... Ai. 30, 30. Matem. Mentira. Mentira, mano. Ela tava miada, cara. Eu dei 30. Duvido que ele não deu nada. Se não estiverem indo bem, tentem de novo. A gente vai tá armado agora. Eu tô... Eu vou jogar na xerife. Eu vou jogar na xerife e na sniper. Beleza. Aí, agora eu tô aparecendo. Dá pra mim parecendo que eu tava off. Você vai na sua sniper o quê? Ah, tá. Na marcha. Na marcha. E aí, Vandis Clayson. Peguei um. Foi o Caio. Meio. Vai querer. Ah, mano. 80 na Killjoy. Boa, gente. Nada. Hoje a loja toda vendeu... Acho que 7 mil, 8 mil. A loja toda não. Não é só a sessão. Vendeu acho que 8 mil, se eu não me engano. O que? O que você tá falando? O que você tá falando? O... O que você tá falando? O... O... É que eu tô fazendo mais agora. Tem 7. Ele tá na live. Ai, caramba. Eu achei que não ia ter ninguém ali. Devia ter aberto o pixel. Que porra. É C? Tá... Double door. Eu acho que é C. É, C. Tá todo mundo C. Pode ir. Roubou meio. Não, roubou... Ah, não. Ah, não. Achei que eu já tinha matado ele. Eu matei antes. 73, meu chefe. Ah, é do lado, do lado, do lado, do lado. Ali no meu corpo tinha... Ah, uma fanta. Ah, ela não fez isso. Denuncia onde ela tá. Pega o vandal e sai. Não tem. Já pegaram, já pegaram. Tem vandal na direita ali. Nem viu. Ai! Morreu. Eu tô de ult. O cara faz o ult ali no Double Door. Tá. Eu vou ficar... Não sei onde que eu fico agora. Mas já sabe que eu tô ficando ali. Vou ficar aqui dentro mesmo. Tá. Você tá teando? Não. Sem dinheiro. Não, é aqui. Ai! Tira fora, gente. Eu tiro fora. Mano, que raiva. A... A... Ai, 124 na fé. Pô. Como que chama? A Raze. Tava Double Door. Eu não dei nada na Raze. Mano, essa Raze não é possível. Tá carregando muito. Oito. Respira. Pode vim de duas costas. Não sei se ele sabe. É. Boa, caraca. Jogou muito. Quase foi um Ace. Eu fui um Ace. Não, né? Quase. Tiago, vem aqui no ar. No ar? Não tá vindo ninguém no ar. Você quer que eu dou a cara aí no ar de novo, né? Só pra... Não, eu quero que você cega e eu pegue a Orb. Pode me pegar o ult. Eita, como puxa. Estravei o FPS. Ai, caraca. Vai. Tem que seguir. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ixi, morreu os dois. Pronto a B? Pronto a onde? Pronto a onde? Nossa senhora, é briga de série, né, Frio? Ai. Ai. Que droga, mano. Eu não sabia o que eu ia atirar. Nossa, é tão ruim o Slider ali, meu Deus. Caralho. Eu vou ficar aqui no Double Dormen. Agora tá dando mais ou menos certo. Gabriel, melhor aí é só a mira, hein? Tá passando muito tempo... Tá passando muito tempo jogando no PS5, em vez de jogar no Vavá. Tem que ser de novo, Rico. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Calma, 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 calma. É isso que eu vou fazer. Ah, não dá. Não dá. Agora dá. Vai. No cantinho, aí no vermelho. Cadê isso? Matou? Não. Nossa. Filho de uma mãe. A gente não tá conseguindo matar ninguém. Ou é eu que tô muito ruim, ou é o cara que tá cagando em mim, que não é possível. Ah, tá cagando em todos nós, então. E essa bolinha preta, hein? Dois, três e... Ah! Não acredito que ele errou. Ai, caralho. Eles não tem mic, não, é? Ah, eu vou em C. Eles tão vindo toda hora, C. Eu vou ficar aqui no B. Tentar matar um. Quer dizer, aqui no Double D. Você vê que agora eles não vão vir aqui? Você vê que agora eles não vão vir? E a gente? Já. Vai falar que caiu. Voltou. Caiu não, voltou. Voltou. 101 na range. Saiu não, não é possível. É os caras que tão jogando em mim, que é possível. Ele começa acertando um tiro no pé, depois vai pra cabeça. 100% na range, tá? Ah, mano. Eu não vi que ela tinha morrido ali, velho. Sobrou um milhão do mundo. Isso é brincadeira, mano. Matou todos. Confio, velho. Confio, confio, confio. Por que ele vai trocar de arco? Não tinha necessidade de trocar de arma ali. Não, não, não. Vai ser de novo. É, eu não tinha necessidade dele. Vai ser, vai ser, que eles vão vir aqui de novo. É, tá dando certo, não sei. Eles vão vir, não sei. É, hoje minha mira tá ruim, hein? Tô vendo. É o frio, é o frio. O quê? Tá muito frio aí, é? Pra mim, tá. Tá louco. Mano, de novo ele tem outro. Aqui o Joy tá... Ai, 48 nele. Que droga. 48 no Caio. 48 no Caio. Já ferrou. Foi. Vai, sai daí. Que porcadinha, mano. Tá foda. Agora vai ser seu. De novo. Hato de espectro. Ah, beleza. Ah, uma vez isso. Mas perdeu. Com certeza. Só se a gente começar a jogar, tipo, do nada. Acho difícil. Ah, não é impossível. Ah, pra caralho. É só matar um e valorizar. Matar um, tira a cara e é isso. Cadê? Que... Que isso? Dois? Tão virando. Opa. Ai, caramba. Ah, dei de cara com os dois. Tão longe. Eles tão aí, tão... Eles me mataram... Cadê, cadê? Eles tavam aqui e deve ter ido pra lá. Acho que eles vão virar C. Viraram C. Tão plantando. Nossa, ele não abriu pixel nenhum, o Arbor. Embaixo, atrás, atrás. O Arbor matou um. Só matar, Arbor. Cantinho, 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 cantinho. Cantinho, cantinho. Por que que eu rouxei todo mundo? Não é possível. Por que que eles rouxou? Pra que rouxar? É só segurar, mano. Meu Deus. Mas não fui eu que rouxei. Não, não tô falando de você. Por que que me matei? Hum? Tamo com a menos, velho. O arbor, tem que ver com a menos, velho. Tem que ver com a menos. A gente espera virar e entender. You care? O que? Sei lá. Tem de nada que cê falou. O arbor, tem que ver com a menos? É, que nós tá com a menos, né? E tá foda o placar. O bagulho espera virar e render. Não, é. É, B. É, B. Eu vou tentar pegar a costa, se der certo. E se o C der certo? Mentira! Olha onde a Reina tá, mano. Mano, olha onde o Caio tava. Eu dei um... Mano, ele só virou e atirou. Literalmente, ele só virou e atirou. Nossa, Caio. Gente, eu quero pegar. Gente, já foi. E eu vou cair... Pro ferro 2. Eu vou cair pro prata 1. Não, tá no praça 2 pelo menos. Eu tô no ferro ainda. Ah, voltou. Ai, ele ganhou. Finalmente, cara. Tá de OP no ataque. Ai, caramba. Não deu. Dá cara de novo. Dá cara de novo. Morri. 43 na raise. 43 na raise. Ela tá... É, ali mesmo. Já foi. Boa. Mano, Reina faltou. 42 me secou. Vai, pode vir pro linkar, tá? Morri a... Ele colocou essa parede, mano. Não é possível. Fiquei, fiquei, fiquei. Ela deu, cara. Ela deu, cara. Boa, viu? Nada é perdido aqui. Ah, moleque. Partiu. Ah, vou. Ah, rende aí. A gente faz o tranto. Vai render mesmo? Vamos embora, velho. Rende aí. 9 a 3. No ataque, hein? Ué, a gente pode ganhar. A gente já ganhou outra Z. Tá com quem é a Speck? A Speck também? É. A gente devia ter uma Killjoy, pelo menos. Mostre pra eles como se faz. Ai, pô. Fui passar bem na hora que tava passando. O Takaki tá amassando nós, velho. Planta Spike, Harbour. Encosta. Foi. Harbour, tem costa. Meu Deus, eles não veem a minha trap, não. Ah, não é possível. Tem costa. Tem as costas. Ah, se eu não tivesse morrido ali. Caramba, fui morrer pra bomba da Raze. Ah, agora eu já era. Esse era, tipo, o pivô. Se a gente não perdesse esse, a gente não ia perder os outros. Mas, vamos, vamos. Vai que. Eu vou... Acho que eu vou forçar, hein? Não, que forçar. Tá foda. Mato já, hein. Porra, velho Ah, de novo Te ajudei Droga Não acredito que ele ainda levou um ace E aí, Ju Ai, filo amor deus Não adianta Thiago, vou comer bolo Joga aí com a Júlia Tá Vou no banheiro, Ju, já volto Tô devendo pela câmera Partida encontrada Tomas Com a Júlia Calma, Mariane É a Júlia, não é eles Calma Tem 47 segundos ainda pra escolher Não adianta ficar gritando Tá, Thiago, você me escutou? Lógico É isso Meu fone é bom pra caramba Hum, meu também É alto Tá Não O que? Isso aqui é a live dele Ah, Thiago Ah, Thiago Ela falou Ela falou tá E foi, Thiago Foi, a Júlia falou que foi mesmo Meu amor Minha vó Minha vó só ficou nas novelas dela lá Só nas novelas Parece que minha mãe Na novela mexicana É É, sua mãe não assiste nada Ela só fica passando É Aí, Thiago Aí, ela tava assistindo um negócio lá Que é Que os Que as pessoas fazem um vídeo Hum Vendo o que que os americanos jogam no lixo E eu já vi um vídeo Neles jogando Um Notebook Novo Eles jogam um monte de coisa Uhum Daqui a pouco vão jogar casa fora Já pensou? Thiago Esse bolo é de coco Bolo de coco? É O bolo é de coco Só que eu Tento não pegar o recheio Por quê? Porque eu não gosto de coco Coco ralado É Até pode Eu até posso aguentar Comer Só que Esse Esse caldinho lá é Esse é o nome lá? Ah Esqueci É um líquido de coco lá Esqueci Aí Vai lá Quando mistura O coco ralado Isso Isso aí Que eu esqueci o nome Eu não consigo comer Muito ruim E Quando eu vejo o bolo assim Parece que ele tem Açúcar O senhor já entrou? É Beleza Seja o homem Tá Fk Ai 20 na reina Ai 20 na reina 20 na reina 20 na reina Ai o que? A reina ta ai A reina ta ai Ah Pô Do lado Cacete mano Não A gente vai perder Já foi 8x2 Ah Nas minhas costas Sage Que isso mano Ah véi Tá de brincadeira Mentira que seja peluda Eita Nossa cara Eu não matei nenhum dos treinos Nem eu Vem ai Por que que eu fui de String String Eu tô saindo E foi fase 2 Oi Isso ai não pode tá Gabriel Vem pra mim Vem vem Tem que tá Tem que tá Tem que tá Hum Hum Ah Thiago Tão vendo aqui pela sua live que você para Ah Ah me explotaram Nós te bala mesmo Ah eu esqueço que as balas não são infinitas Como pode Ah caramba Não é as costas Júlia Júlia Para Ô Gabriel Ô Thiago Para Gabriel Ô Thiago Ô Thiago Ô Thiago Ô Thiago Ô Thiago Tá meio estranho isso aqui Não eu só vou jogar de seraive para você ver como é que eu sou ruim P Ô Thiago P P para eu comprar Ah Glória É uma vitória pelo menos Sage 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 A 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 Ah, o povo é muito hacker. Não, agora eu vou de spract? Toma aí na sua cara, Ray. Toma, toma, toma. Prender a... Ai, morri. Nossa, gente, peraí. Ai. Mentira, eu usei o dash e essa merda não foi. Morro com um pedaço de bomb. Vamos virar, Thiago? Claro. Se der certo. Não, é bem, gente. Eu usei a fumaça sem querer. Odin. Pega. Ai, não tá. Ai, preciso me curar. Se der tempo. Ai. E aí, Seijo, vai ser desumido? Deixa eu pegar o Odin, gente. Tem dois aqui, tem dois aqui. Ai. 120. Ai, puta puta. Ai. Que isso? Nossa, a gente tá muito apreendo. Ai, morri. Ah, não tem as costas. Não. Ó, tá chegando. Tamo chegando lá. Tamo chegando lá. Boa. Quem foi essa bala? Sua? Não, caz. Porcaria. Sergi, tá viva. Tá viva. Bora, povo. Preciso recarregar. Pera aí. Matei dois não pê, né? Não sabia. Pegou o pê de novo aqui? Ah, eu tava morrendo já. Ela se aproveitou que eu já estava morrendo. Mentira, gente. Ai, então vem. Então vem. Ai, caramba. Oitenta na feite. No meio, no meio, no meio, no meio. Ah, pera, 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 pera. Ah, é a Sage do lado. Nossa, mentira. Ele tava a todos costas. Só a Sage. Essa coisa. Não, não era a Sage. Não, era a Sage. Ah, tinha nas minhas costas. Não vai que a gente consegue virar. Faz assim. Pera aí, pera, pera, pera. Pera aí, pera, pera. Nossa, queria roubar kill. Sala, tu não roubei. Vai, é a Sage. Pera aí, tem aí, tem aí. Foi, foi. Ai, seu. Eita, povo bom. Morri. Vamos virar? na nossa e aí vocês já matou sete vocês só a gente vamos ver essa merda mentira que eu errei a última facinha eu deixei ela com 7 8 8 de vida meu deus deu um bug na matemática é mentira ah ah tá aqui no canto mentira que essa lixo tadinho meu pai não sai mais daquele pé ele já comeu bom ele não tá aqui eu vou pegar alguma coisa para beber porque me deu fome é porque quando me dá fome me dá sede entendeu só que na verdade a porcentagem que eu tava de fome vai pra sede porque eu já comi o bolo entendeu porque eu não entendi eu vou lá então a que 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 Amém. Amém. E aí Ju? Então, ele tá comendo e vai comer tipo agora porque ele tava fazendo miojo, tava fazendo miojo. E ele corta o queijo em pedaços e ganha esse Thiago. Ai, fui mal, tô suspirando. Então, continuando, ele disse que não vai jogar mais. Ele falou que não vai jogar mais? É, porque ele não quer e também porque ele tá com medo. Ai, ai, ai. Ele disse que vai assistir. Tá bom, você vai jogar? Você vai jogar, Gabriel? Ah, ele montou de tete, Thiago. É normal, é normal isso, é normal. Agora vamos ter que esperar ele, né? Você vai trazer isso aqui pra cá? Oh my god. O que você fez com o que? Não, você sabe se queijo e miojo combina? Meu Deus. Meu Deus. Ele tá fazendo merda aqui, ó. O que que ele fez? Cadê o presunto? Ah, meu Deus. Ele colocou queijo no miojo. Meu Deus. Pelo menos é derretido, né? E ele tem que, ele, pra ele fazer isso pro queijo não derreter, tipo, derreter pra, sei lá, virar água. Ele tira o caldo. Uma das melhores partes. E aí? Miojo, sem caldo, eu não consigo comer. Não? Não. Eu consigo. Só que é chato. Prefiro com caldo. Pelo menos um pouquinho. É chato. Não. Não. Mas você tá com colher. Ai, ai, ai. E aí, Thiago, você gosta de miojo? Mais ou menos. Mais pra não ou mais pra sim? Mais pra sim. Como? Mais pra sim? Quer dizer, não. Mais pra não, mais pra não, mais pra não. Ah, se você não gosta de, se você não gosta muito de miojo, você acha que você não vai gostar de comer ele com presunto e queijo. Pior que é bom. Quando você... Thiago, você acredita no que as pessoas falam, que açaí tem cor de terra? Não, não acredito. Açaí não tem nada a ver. Tem gosto de... Mais ou menos sorvete, só que de uva. O povo já comeu terra? Sei lá, eu... Agora, gente... Killjoy, Killjoy, Killjoy. Nossa, tem um monte de... De coisa pra fazer da Killjoy. Peraí, Thiago. Peguei meu microfone porque eu vou gritar aqui. Chegou, Thiago. Glória. Bora então? Ele colocou o miojo em um prato. Pode, você convidou já? Ah, eu tenho que convidar esse coisa. Ô, meu Deus, eu pedi pra entrar, não aceita não, Gabriel. Aceita o que eu mandei. Não, não aceita não. O Thiago mandou. Peguei, Thiago. O Vitor. Ô, Vitória. Eu repeti pra entrar de novo, meu Deus. Mas quando você rejeita, é porque você entra. Ué, calma Thiago, o que é isso? Ah, o que é o tio Guelmo? O tio Guelmo? O que? Eu faço quando eu erro uma palavra. Já começou, Misé! Oh, que legal! Ah, que tem como entrar numa... num grupo. Oh, que legal! Nossa, tem vários elos pra entrar e jogar. Interessante. Mentira, é só que é a Vandal? Ah, Vandal Ansifor! Na loja do Gabriel e o Tiago. Fala, quem? Partida, Incompanha. Vamos ver qual mapa quer que eu vou ver. Eu mesmo. Tem pra cair lá, assim, né? Não sei se eu vou de Sage... Vou pegar... Dá pra me escutar. Vai de Jet. Eu vou ver os... Acho que eu vou de Raze ou... Não, eu vou... Não, já tem dois. Será que eu vou... Mas eu não vou jogar de Smoke, eu não jogo de Smoke. Vai de Smoke, que eu vou de Iniciador. Vai de Smoke, que eu vou de Iniciador. Não, vai você. Vai você. Eu vou de Iniciador. Deixa eu ver o meu melhor Iniciador. Qual que é o melhor Iniciador pra esse mapa? Qualquer um. A Sage é boa também. A Sage não é Iniciador. Ah, é. Pega Iniciador pra ir com o doenista, Jesus. Não. Vai? Eu não queria. Vai tudo bem. Eu ia falar, a Astra perdeu as últimas quatro partidas. É isso, vai partir mesmo? Eu vi. Por isso que ele... Por isso que eu falei que ele tava... Eu não falei. Deixa eu colocar aqui, não. Ele tem... Ele tem até um. Eu vou dar um pouquinho aí. Ela é desumilde, Thiago. Por que é que é desumilde? Ele... Ele tá quase comendo garfo. E ele não me dá um pouquinho. Ele tá fazendo quase uma apresentação ali, comendo queijo. Não quer me dar um pouquinho. Nossa, eu nem lembro. Eu falei, eu vou pra casa da mãe Joana. Eu falei, eu vou pra casa da mãe Joana. Eu falei, eu vou pra casa da mãe Joana. E aí, se a gente não vai entrar nesse mapa, não... Ah, não, não. O mapa já foi, né? Agora é a partida. Ó, só porque eu falei. Demora pra caramba. Aí, Gabriel, aquele... Aí, Gabriel, aquele... Aquele... Neverash deu certo. Ah... Remake, 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 remake. Por quê? Tiago, tira uma foto aí. É só se eu tô rindo. Só se eu tô rindo. Tiago, vê se eu tô fazendo... Reboleixo. Vem, vem, vem. Que rebolada aí. É só de jeco? Eu tô. Ai, não me peguei não. Me pegou. Agacha, porque aí dá pra... Eu ia falar que é da... Ela não se curou, pelo menos. Ah, gente. Peraí. Tá me travando. É isso, Tiago. Tá atrás dessa caixa. Raina curando. Ah, você tá de jeco. Por que eu peguei Spike? Então. É louco. Dá remake aí. Eu não sei dar remake. Eu sei. Cara, é burro. Tem problema. Aí, agora apareceu. Não sabe nem. Prota, ferro. Do outro lado é só bronze, viu? Só bronze e ferro. É, gente. Não tá mostrando o ping da gente. Tá tudo preto aqui pra mim. Manda FK. Pelo menos acaba logo. Ai, meu Deus. Não, espera. Ele tá fazendo isso pra provocar. Já estão 10x6. Ah, agora. Ó, vou dar remake aqui. Por que aqui tá tudo preto, vem a tela? O meu tá numa... Tá na... Aceita aí, aceita aí. F5 ou F6? F5, 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 F5. Não, o Thiago tá indo lá. Que isso? Vê. Ai, queijo. Cocô de pomba. Oi, Thiago. Gente, peraí. Oi. Ele falou oi. Não. Por que não? Oi. Thiago, elas não estiveram pela sua live. Só que a live de... Eu já estou com vocês agora. E aí, tá bem? Ô, ô, Gabriel, peraí, né? Peraí, peraí. O Thiago vai me escutar 50 vezes. Vamos bem. Vamos. Vamos. Estou bem também. Para. É que atrasado. Começa aí, comece aí. Cadê a cachaceira? A cachaceira? Está dormindo já. Já? Já. Capotou. Ficou cera. Cachaceira. Tchau, Thiago. Boa noite. Tchau, boa noite, mãe. Fica com Deus. Já escutou o que ele disse? Escutei. Já escutou o que ele disse? Tchau. Tchau. Fica com Deus. Eu não sei. Você está escutado. Você está escutado. Peraí, peraí, peraí. Ah, mano. Você tem alguém para chamar aí, Gabriel? Por quê? Tem um maluco para jogar com a gente. Então eu vou falar no escorde. Ou vou falar no... Por quê? Fala por aqui. Não. O que é? Eu não coloquei na sacola. Eu tirei da sacola. Cadê o resto? Uai, só tira isso. Esses dois. Pode chamar? É, eu tenho alguém para chamar. Você tem mais alguém para chamar? Hã? Peraí, eu tenho um aqui. Vou chamar, vou chamar esse... E vou chamar... Pode chamar? Não, pode deixar, pode deixar. Eu já chamei. Tá bom, pô. Vamos ver se eles vão entrar. E aí? E aí, rapaziada? E aí, bom? Tudo bem, quem é tu, vagabundo? A gente jogou junto, eu acho. Quando? Não sei quando, mas... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, rapidão, rapidão. Meu Deus do céu. Não, beleza. Você tem alguém para chamar? Porque... Não tem mais ninguém. Ô, Gabriel, vê se você tem alguém aí. É, e o Gabriel falou que vai ver se tem alguém que vai chamar aqui. É, e o Gabriel falou que vai ver se tem alguém para chamar. Chama alguém aí, Gabriel. Aqui eu chamei o Santos, mas ele não aceitou ainda não. Ele tá em seleção de agente competitivo. Quem? O que você chamou, o homem de incêndio. Ah, ele saiu. Ó, tem um aqui que tá terminando a partida, 12 a 9. Tá. Não. Ah, não tem ninguém aqui também, não. Ele tá sem classificação, 12 a 9. Calma aí. Vai me chamar a facóis? Eu não posso? Não. E o seu primeiro, vai te dar um? O meu primeiro não tá online. Acho que ele deve estar trabalhando, sei lá. Thiago, nós tá no Discord, onde você sabe? Tá falando isso. Uhum. Por quê? Tchau, tchau. Tá pronto. Melhorou? Melhorou o quê? Agora eu tô falando só no Discord. Tem um... Espera aí. Tem um rapaz aqui que... Falta, eu acho que duas pra terminar. Meu sobrinho vai... Tá. 12 a 10. Se... Qualquer coisa a gente espera. Quê? O que você disse? Qualquer coisa a gente espera, se não tiver ninguém. Qualquer coisa a gente espera, se não tiver ninguém. Pronto. Pronto. Beleza. 12 a 10. 12 a 10. 12 a 10. Eu só tenho que ganhar mais um. Seu pai não vai jogar, não? Não, não. Você joga o de quê? Beleza. Não. Depois a gente joga, então. Você joga o de quê? O quê? De você joga o dia inteiro? Não. Eu jogo só de noite. Alô? Oi, escutou? Escutei. Não, eu perguntei do quê que vocês jogam. Qual a gente você joga? Eu jogo de Killjoy ou de Jeco? Jeco. Jeco. É Guedo. E você? Ah, é. Perguntei do Elisa. Ah, beleza. Mas é, eu tô aprendendo ainda. Tá bem complicado. Você já tá no Bronze 3, já é um bom avanço. Pô, dá um tempo de cima aí pra mim. Ah, mas eu tô no Bronze 3 estagnado antes de entrar no curso. Aí eu tô no ferro e não consigo sair do ferro. Pergunta pra minha mãe. Por quê? Pô, isso. Eu acho que é fácil, né? Toda hora que eu tô subindo, eu acabo perdendo uma partida e caio de novo. Foda. Aí, 3 a 10. 3 a 10. Eu já cheguei na metade do... Mano, já era pra mim tá no Prata, ouro, mas... Às vezes eu pego o time aqui. Esse, o Biel, ele tá no Prata 1. Só que ele tem 13 anos. Aí, ó. Mas o moleque é bom, pô. É, meu sobrinho. Eu só tô jogando agora mais sério por causa dele. Dele e da minha sobrinha. Se não, eu não tava jogando não. Mas agora eu tô querendo tentar subir. Tá, ele jogou a partida e saiu do jogo. Eu tava procurando alguém pra subir. Mas, pô, eu acho que é... Do ferro pro Bronze é até fácil. Eu acho que... Eu não tenho muita noção, mas... Eu jogo com os amigos meus. Um platina, ouro, eles me... Fora as alas que eu tenho lá. Entendi. Ó, a gente pode jogar sem classificação. Porque com classificação tá... Tá falando pra chamar mais um. E eu não tenho ninguém pra chamar. O Bb não tem ninguém, não. Pode ser sem classificação. Pode, pode. O próximo vai terminar um pouquinho. Eu deixei pra você ainda. Quer mais? De novo. Ah, meu Deus. Eu não vou espirar aqui não, né? Caramba, mano. Eu vou de que o Joy. Ju, vai de Gekko. De Gekko, Gekko, Gekko. Tem dois Uelis tá já, mesmo? Tá ruim? Não. Olha aí, o time tá bom. Tá ruim, né? Não, não dá. Só tá grudado no prato, né? Cuidado do queijo, eu acho. Aí, volta. O que não sabe o que? É, quando cai no competitivo, é o time troca. Não. O que é o time troca, quando a gente joga no competitivo, a gente só cai com o time troca. É isso, é verdade. Sempre, 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 sempre. Não. Não. Ah, você só tinha adicionado? Não, ele é do Neverest. Neverest? Ah, tá com o negócio de procurar a Du lá? É, eu consegui entrar e aí apareceu. Não, só tinha ele. Não sei porquê, mas só apareceu ele. Eu acho que ele tem Neverest no dólar. Tem, tem, tem. Deve ter. É que no Neverest, pra achar Du, ele é gratuito. Pra achar Du é gratuito? É, não precisa pagar. É só você entrar no Neverest, você entra com a sua conta e acha um Du. Já era. Sabe a minha Du? Hum. Eu e Deus. Tem graça. É a minha Mira. Deixa eu ver os pixels que tem aqui de... A gente tá na Peer? Peer, Peer. Pixel de Killjoy. Ah, vai que. Vai que tem, vai que tem. Aí, Tiago, você joga a bombinha no Steo que ela vai atacar lá, que ela vai aparecer lá no B. A gente vai tá o quê? Atacando ou defendendo? Fala aí. Defendendo, né? Defesa. Beleza. Pixels de AJ. Ah, vai. Tem. Não, não. Eu te... Ah, eu vi duas aqui, ó. No A e no B. É forte, é na A. Tipo, ele tá lá no jardim, ele faz o pixel, mas todo mundo tá lá no B. Esse pixel é quebrado. Ah, voltou pro lobby. Voltou não. Voltou sim, eu tô escutando a música do lobby. Aqui pra mim tá no Peer, hein. A minha tá uma música aqui. É que eu tô escutando a música. Tchau, eu vou falar a verdade. Sempre você joga de Killjoy... Ou Gecko. Ah, mas você jogava... De Killjoy ou Gecko. Ah, mas você jogava mais de Killjoy, né? Você sempre jogava de Killjoy. De Killjoy, Tiago. Tu sempre jogava de Killjoy. Agora você vai se jogar de Gecko. Eu sei, eu tô te zoando. Porque você sempre jogava de Killjoy. Sempre senti tanta torcida pegando de Killjoy. Bombinha, bombinha, bombinha. E não sabe um pixel. Tá bom, Ju. E aí, Tiago, não vai treinar, não? Não vai treinar, não? Deixa eu ver, tem mais uma bombinha. Deixa eu só ver onde que tá a bombinha. Ah, não dá pra me jogar bomba, ó. Dá 5. Tiago! Taca, nem aí. Mentira que você tacou, Tiago. Hum, tá aqui. Tá 39 no ar, mano. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Uma Frenzy? Mentira, gente. Que minha... Sei lá, reticulação. Morri, pô. Eu olhei pra ver se eu ia achar o bagulho dela e não achei, mano. Ah, atrás. Valeu, valeu. Quem falou? Valeu, valeu. O... O maluquinho aqui. E aí, Tiago. E aí, Tiago? Peraí, deixa eu ver o... Nem vai, Tiago. Nem vai, Tiago. Matei. Ah, mentira que eu matei. Olha, o Tiago já sabe o pixel. Retira o que eu disse. Morri. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, filha da mãe. 104 na Jett e 12 na Killjoy. Ela tá morrendo já. Boa. Ah, nossa, sim. O cara é meio Viper. Mano, você viu o que eu fiz? Ai, que vai. Mas é só a parede da Viper? Eu não. Não vi nem a Viper. Cadê aquele negocinho que fica embaixo da parede? Que sobe a... Toque se... Toque se... Que? Um cara entrou no grupo? Eu não gosto. Eu não gosto. Estou sem classe. O que ele tá jogando? O que ele tá no grupo? Pensa. Toque se... É o que tá jogando com a gente, não é? Eu não gosto. Ele tá no grupo, só que ele não entrou na partida. É o cara que convidou, gente. Porque eu não tenho ele. Não tá aqui, não. Eu vim por aqui. Tá travando tudo que ele tá falando. Foi mal, Ju. Já foi. Rapaz. Ele ainda tá no grupo? Ele ainda tá no grupo? Entra melhor aqui, André, que nós vamos. Beleza. Ah, tá. Entra aí pra nós jogar depois. Foi o cara que adicionou nós, Thiago. Foi, foi. Thiago matou dois. Pera aí que eu vou. Então, mas calma agora que eu morri. Fica aí, Julia. Fica aí, Julia. Ai! Um 40 nela, porra. B, B, B. A neon tá ainda. Não, 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 não. O cara acabou muito. Vai ganhar esse hsb guarda. O que ele mandou? Eu não gosto. Saiu do grupo. Oh, do grupo. Ele tá off. Ele saiu? Ah, por isso que ele saiu do grupo. Mas ele disse que era pra entrar pra gente jogar. Tá, né? Entra, Rui na penula. Nossa, ela... Meu tempo dela rodear a base inteira. Nossa, ele já matou sete. Nossa, ele já matou sete. Nossa, ele já matou sete. Sai, gente. Sabe, gente. A gente aí, tô com a Fandexon R$. A gente aí, tô com a Fandexon R$. Qê, vem, vem. Tem gente aí, tá falando. Vai no shift Tiago Já tá tudo lá Eu acho Eu falo Calma Mas eu tava no shift Protagendo Eita Tiago Apelo Sublime ali Virou Certeza Tem suas granadinhas Tiago Tem Tem Não confio Uma bala no pente Gabriel? Só isso? Tiago vai matar Não mata Tiago, eu quero dar um antep O que? O que? Ai filha da mãe Você matou como? Um de cinco O que? O que? Vai ficar quieto Cadê o cara? Não sei Opa O caramba A gente pode botar rank Nossa Falta quantas pontos Falta quantas pontos? Mas tu é Mas tu é... Tratão O que? 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 Vai de smoke Vai de homem Só porque o Tiago pediu O que? O que? O que? O que? Alguém te perguntou alguma coisa que você entende pra esse jogo Júlia, deixa eu te explicar um negócio Eu tenho... Eu jogo esse... Esse jogo há 14 anos Hum Qual que é o nome dessa... Bora André, bora André Que André? Joga... Pergunta pro Tiago Tiago, não joga esse... Eita perro, perdeu Por que? Olha ali o brilho Diamante... É platina Como que a gente caiu com platina? Também não sei Ele deve ser esse cara aí É que ele... Vai ser esse cara aí Oi Tiago, ele tá prata Clarissa Manoela Na temporada... Na temporada passada Ele tava platina Nossa, ainda bem que você não... Ainda bem É o cartão Eu entendi Eu li Manoela Manoela Ainda bem que você entende a Manoela Parraçada Lá Pacões Qual que é o nome dessa... É... Eles aqui e ela agora Split, né? É... 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 Split Split A gente tá atacando Beleza Ah... Eu vou fazer os esquemas que eu sei que é mais fácil Tiago, você tá todo sorridente Tá errado esse elo dele aí É Thiago, é na temporada passada É que no... 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 No... Não... É que no... Não... Quem? O nosso? O... Ah não... Ele tá no... No bronze 3 O que é isso? Ele. O Brim? Não, o Brim Stone, que é a Larissa lá, tá no ferro 3. Ferro 3? I don't trip. Então? Ó, esse cara comprou machado, ele é rico. Nossa, com machado eu sei como fazer isso aí. Vai morrer os dois com uma bala só. O que é isso? Ai. Mó atiraiada. Deixa eu ver se é coisa aí, gente. Pelo amor de Deus. Já tô plantando, só fica de olho aí. Ai, caí. Morri. Foi todo mundo, velho. Isso é louco, velho. O que é que aconteceu aqui? Ah, o cara caiu da remake. Quem caiu? Ele caiu, ele caiu da remake. Não, ele voltou, ele voltou. Caiu de novo. Ele caiu. Ele voltou. Voltou, 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 voltou. Caiu, remake, remake. Caiu. Caiu, remake, remake. Não, voltou, voltou, voltou. Ele voltou. Caiu, caiu, voltou. Mano, que pingue é esse, cara? Presente. Tá jogando aonde? 1.500 de pingue. Não, vai ter que dar remake. Sério, vai ter que dar remake. 700? Mano. Ele não vai cair. Nossa, mano. 2.000? Ah, eu forcei. Mano, é muita burrice. Eu não vi. Sabe, o colete... Eu não vi, gente, que a gente tinha perdido. Eu apertei o colete, foi mal. E eu apertei a Spectre. E eu apertei. Eu apertei. Ai, caralho. Eu vou morrer. Calma. Ai, ele caiu. Eu apertei. Eu apertei. Oi, gente. Vou fazer eco. Eu já ia fazer eco. Ah, porra, velho. Eu tô de brincadeira. Hoje eu vou fazer eco na mais cinco partidas. Porque eu não vou... O ping dele tá bem alto, hein? Ah, eu acho que ele... Espera não. Tava quanto, gente? Vamos ficar fazendo eco, porque eu não quero entregar quanto... Tá 1.400 o ping dele. Aí ele cai e volta, cai e volta. Ô, Thiago, faz eco. Porque nós não pode comprar vandal. Tô de eco. Porque eu não vou entregar vandal pra eles, não. Tá, agora... Ah! Como é que sai? Agora acho que foi, agora acho que foi. Foi. Tá trocando, né? Que? Não, agora foi. Não, agora tá me instando. Você foi alto. Só tem que eu... Barreirou lá. Pode entrar, rapaz. Ah, eu ia falar, deixa pra mim essa arma, hein? Peguei primeiro. Ai, foi. Tá bom. Já teve que tirar seis, já não deixa ela se curar, Thiago. Boa. Não pensei em pegar a arma, tá? Eu esqueci de colocar os bagulhozinhos lá. Aita! Tá bom, Thiago. Calma, calma. Deixa eu fazer agora. Ai, filha da mãe. Ó, o Thiago Jota. Que droga. Por que não fez? Você abre com o... Segurando lá e... Vai lá. Tentei. Calma. Tô aprendendo. Eita, o Thiago já matou até dois. Era pra mim ter colocado a bombinha. Nossa, agora que eu percebi isso. Mentira. Agora que eu percebi isso. Isso o que, Julia? Se eu aperto no... Nossa, não, né? Eu sei que tava escondendo agora. É! Se eu... Se eu coloco o negocinho do mouse em cima do... Olha aqui, homem. Que eu dei sem indivíduo. Homem, homem, cega aqui, ó. Cega aqui, Ju. Cega, cega, cega. 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 Não cega. Cega não, Thiago. Olha ali. Tá fazendo aqui? Pronto, povo, o que é isso? Ai! Me pegou, me pegou, me pegou. Não, não, não. Tio, 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 tio. Morri. Tem uma embaixo, né? Tem mais de noção. Deixa eu ficar no canto, deixa eu ficar no canto. Pra cá. Vou voltar. Tira a cara, tira a cara, tá sem vida ali mano. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pula. Que faca o que é? Vou te calculada. Eita. Tira a cara que o cara tá sem vida. Gente, é um de cada vez, tá? É Jett, é Sky, não, é Thiago, é o Gabriel falando com a Maicon. Ah vai, tamo jogando bem, tamo jogando bem. Eles tão massacrando, mas a gente tá jogando bem. A voz da Jett já é meio grossa. A Reina tá massacrando. A Sky também, a Sky matou cinco. A Reina e a Sky, pô. Sete e cinco ali, ó. O que mais matou aqui foi eu. E olha que ela nem joga tão bem assim. Você acha que eu jogo? Gente, eu fiquei quase uma semana sem jogar isso aqui. Ju, esmoca. Esmoca céu, esmoca céu, esmoca céu. E esmoga aqui a entrada também. Isso. Ai caramba. Não foi, não acredito que não foi, véi. Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou, me pegou. Pode ir só. Nossa, não tá defusando. Valeu. Ai, morri. Ah, vai, pô. Cento e vinte nela. Boa. Alguém precisa comprar pra mim. Comprar o quê? De... Arma? Eu vou comprar pra você e você me... Joga uma pra mim. Sim. Joga pra mim. Ai pede não. Eu peguei... Nossa, a Dishok é mó top? Ele esmoca céu e ele tem uma esconde na base. Isso, isso mesmo, Ju. Esmoca nos dois. Vai comprar coleção? Sei lá. Vai comprar coleção? Não. Ninguém comprou coleção. Só nós. Olha, esmoca ali no lugar. Espera, espera, espera. Não tem ninguém ali. Tira não, tira não. Ai. Segurei o dedo. Foi mal. Tira, mano. Que aí? É, GG. Quase papas. Voga. Tira, mas tá de lagado ou lagado? Lagado, lagado. Lagaderrinha. Rapaz. Já tá jogando muito. Gabriel. Oi. Aqui? Joga. Eu tô bem. Ó, tá se pegando. Vamos logo lá. Que? Valeu. Vai onde? Vai onde? Vamos ver. Pede aí o... O... Que joinha? Então compra você. Não dá, não dá, não dá, não dá. Já foi, já foi. Fala, não. Já foi, Thiago. Já foi pra deixar. Já foi. É isso, Thiago. Já foi. Já foi pra deixar. Fala que é skin. É, não. Foi por causa da skin. Quando for esmocar o céu, você me fala. Ju, você já tem que esmocar. Esmocar? Esmocar o céu. Esmocar lá na frente. Isso. Ó, o fênix vai tá bom. Vai com a arma na mão. Não tá. Fica de olho aí. Fica de olho aí. Fica de olho aí. Facel. Beleza. Tá aqui também. Tá só virando ainda. Ah, eu tenho ult também. Eu vou retirar aqui pra cima. Esse fênix só tá, irmão. Ele tá ali. Ele tá céu. Ele tá céu. Ele tá céu. Ele tá céu. Boa, juro. Ué, o que aconteceu? Eu tava parando um L3, hein? Puxa, mano. Eu acho que se a gente continuar desse jeito, eu vou subir. Ganhando. Pelo menos dessa vez. A Uni tá mais pegante, tá? Quer trocar? Tá. Tá mesmo. Quer trocar o barulho? É uma bomba. Ah, não. Gostei do tirinho desse daqui. Da hora pro caralho. Da Uni, né? É essa daqui que o Gabriel me deu. É a branca. É a Uni. O barulhinho é melhor que a minha. O barulhinho da Sublime é melhor, meu Deus. Que a Sublime é. Quer que eu comece ultando? Dá pra começar ultando. Mesmo ultando. Tá bom se derrota. Tá bom se derrota. É mesmo. Brincel. Pergantação. Céu! Eu sei que você Peias. Ou gente? Me ajudem aí! Que isso cara, que isso, cê é louco. Gabriela, Gabriel não é isso só? Entra aí gente e abre embora. Agora cê tá na cadeira, matou 11. Cê não viu o que eu fiz, mano. A Sky me cegou, me cegou não, ela me... Bangou? Me bangou, não, me bangou não. Com o lobo, com o lobo. Ah, te lobo, te deu stun. É, ela me deu um stun. Aí ela e a reina foi pra cima de mim pra me matar. Eu matei as duas. Estunado. Ju, coisa já... Isso. Espera Thiago, eu não sou flash não, tá? Tem que ser rápido, tem que ser rápido. É uma depois a outra, tá? Não sou flash não. Eu vou pôr aberto. Coloquei aberto. Vou colocar aqui a... Ai! Ai, é isso, Sky. E o lobo dela ainda pegou você. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Tá pro player, vai, é massa. O que é isso? Mano, eu tô pegando ult quase toda hora. Falta só três... Três pontinhos. Eu já gastei duas ult. Eu gastei duas ult. Ó, gente, não fala pra mim ultar em cima da spike? Eu não sei, tá? Não, Ju. É... Esmoca. Esmoca céu, esmoca céu, esmoca céu e entrada lá. Rápido. Esmoca. Tá mais rápido que dá pra esmoca... Ah... E ainda o esmoca errado. Ah, Thiago, nem vem, vai. Se você falar pra mim coisar rápido, quer que eu faça o quê? Certinho e ainda rápido. Mas o Sky, né? O Sky tem cura? Sei lá. Ela não curou nenhum. Só tem, só tem, só tem. Sky, tem cura? Sky... 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 Sky da costa. Ju, cuidado. Quem está, ué? Tá aqui. Tira... Ai, carregou! Ai... 95 no brinco. Boa. Vamo... O que tem velho? Que tem velho? Que tem velho? Que tem velho? Está... 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 Oh, 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 Gabriel, 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 Gabriel. Gabriel, 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 Gabriel. Jogue aí. Não, o Esco não. Nossa, você só vai trocar com ele. Valeu. Jogue o Jogo de Home. O barulhinho da Iona é... 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 Tá, Thiago. Você trocou com ela? Tô... O barulhinho dela é muito bom, mano. Saiu no clube. Ju. Smoke. Tô nem... Se o Smoke foi errado. Oh, vou... Peraí, 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 peraí. Tô, foi certinho. Mas não pegou ele. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. O bloquinho é um pouquinho errado, mas tudo bem. Carai. Soltou sem querer. Foi mal. Ó a boca. Vê boca de sacola. Foi sem querer. Vê boca de sacola. Vê boca de sacola. Vê boca de sacola. Vê que que ele falou? Falei, cara... Ah. 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 Assalto. 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 Ah, tem The Smoke. Passa isso daí. Nagate, 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 nagate. Ai, atrás, caramba. Ju, calma. Ai, ferrou. Ai, era só ela, mano. Que droga. Se eu não tivesse revivido a Reina... Ia dar certo. Se tivesse bangado, você matava os três, né? Também. Cabrão. Peraí. Você falar pra me abrir? Só que você quer que eu pegue... Quer que eu pegue? Quer que eu pegue? Quer que eu pegue? Quer que eu pegue? Quer que eu teleporte também? Olha aí. Olha como que ela fica. Ué. Tô mentindo. Ju, ele tá te dando uma dica só. Calma. Ah, Thiago. Ele sempre faz isso, né? Não, mas ele tá te dando uma dica. O que ele fala pra mim abrir? Só que quer que eu pegue? Quer que eu pegue? Quer que eu pegue? Quer que eu pegue? Calma. 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 Ué. Calma. Isso. Lá também. Ah, já foi. Ah, Spike, você sabe que tá comigo, né? Ju, fiquei de olho só. De olho só, de olho... Céu. Spike no chão. Desceu. 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 Vai ficar lá perto da... Foi um. Foi dois. Do outro lado. Aí mesmo. A direita. Você não viu ela? Eu vi, mas eu tava sem vida. Mas você ficou com a carona bem na frente. Não, ela não tava no canto. Ela foi agora? Nossa, que sniper é essa. Foi, foi agora pra lá. Morreu. Meu Deus. A reina não abriu. Não, ela só segura. Gastou os dois olhos. Ela só tá perdendo... Não, ela tá gastando tempo. Ela tá gastando tempo. Mob russa, filho. Mob russa. Último round. Pode perder a Operator. Ele não vai guardar a Operator. Não é possível. Mano. É o último round, filho. Eu acho que os caras puxam a Operator só porque eles... Vai, mano. Vai. Vai, 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 vai. Cantinho, cantinho, cantinho. Ah, mano. Palavra. Valeu nada. É o último... Ele tá parado aqui. É tipo... Que porra que foi essa que eu fiz? Ai, meu Deus do céu. Você já vai parar? Vou. Vou. O que é? Que é 11h40, né? Ah, mano. Pronto. Esse meu celular não sai hoje. O povo deve tá fofocando como ele tem parido aqui. O que foi? Ela vai escutar, tá? Olha. Vocês viram. Vocês viram. É, é, vira, 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 vira. É tudo aí. Nossa, você me deu. Nós temos uns três aqui, ó. É lá mesmo, é lá mesmo. Olha, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... E... Um... Noventa e dois. Me carregando. Um... Eu tenho... E... Um... 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 Eles vão forçar, não vão, não vão. Ai caramba, demorei muito. E ai? Eu vou virar aqui. Você vai por aí? Caramba! Vai gente, deixa eu pegar esse ataque não. Tá também. Pegaram já? Não. Eu também. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Amassados. amassados. Caraca, mano. Qual? Essa aí? Ah, eu peguei essa aqui. Oh, chaveiro de platina ainda, tá? Oh, chaveirinho top então, hein? Ah, deve ser. Porque ela foi a única platina, né? Ai, ferrou. Valeu. Nossa, levei dois. Levei dois, levei dois. Não deu. O carinha me cegou. O cara me cegou. Eu não consegui porque o cara me cegou. Tá, mas não dá pra me apertar. Eu não consegui apertar. Eles estão igual. É isso que eu tô falando. Eles estão igual. Tá no céu. No céu, no céu, no céu. Desceu, desceu, desceu. Boa. Rapaz. Caraca. Gabriel, antes de você ir, antes de você ir. Que? Eu larguei a arma. Ah, perdi a classic, né? E eu perdi a ghostzinha. Nossa. A ghost de árvore é da hora também. Ah, é ghost de árvore. Da horinha. Tá aqui, é aqui. Pode virar, pode virar, pode virar. Muito fácil. Paredou. E aí? Estão no céu. Estão no céu. 68. 68 no pé e 47 no brinque. Todo mundo me iando. Entrou no bomba me. Entrou no bomba, Sky. Você não viu no mapa? 타-a-a-a-a-a-a-a. A-a-a, a-a a-a, a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-man. 3x14 no bomba Ele gastou uma ult Está valendo, mas ganhamos Tem que comprar ele de 9k Quem? Ele está de casa Valeu Não cobrou Não, tia Só que eu voltava Como se veem eles agora Estão falando para nada de contigo Coitada, larga É mesmo? Ela virou já mirando em mim Fiquei de mamãe A Sage Ela virou já mirando em mim Tem céu, tem céu, tem céu Boa Foi Onde eu estava? Já? Cara? Nossa Se fosse que eu vou meter o Waste Vem aqui É preciso que o de vocês vem aqui Oh, 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 Gabriel Compre aí Para mim Valeu Larga para mim Valeu Eles colocaram aqui. É aí você? É. Matei um. Vai desarmar. Pode desarmar direto. Boa. GG, gente. GG. Vocês vão sair, né? Os dois. Tá bom. Vai jogar só nós três, então. 11,40. E seis. Então vai. Vamos mais um. Rápido. Começa. Trinta e quatro. Colocar. Trinta e quatro? Não é possível, mano. Eu ganhei vinte e um. Calma aí. Aqui, ó. Progresso. Trinta e quatro e uma estrelinha. Bônus de desempenho. Eita, o Thiago tá de hack. Ele ficou em segundo. Ele tá de hack de estrelinha. Não é possível. E, ó. Eu fiquei em segundo. Matei quinze. E morri onze só. Gabriel ficou em primeiro e ganhou vinte e nove? Vinte e oito. Eu ganhei vinte e um. Eu ganhei trinta e quatro. Você tem o passo de batalha? Não. Por quê? É por causa disso. Bônus. Cadê? Bônus de desempenho. Ativar um ponto de XP. É? Tiago. Um ponto de XP. Um ponto de XP. Um ponto de XP. Ah, entendi. Você tinha perdido muito ponto. Ah, então não sei. Você tinha perdido muito ponto e tava com três. E agora... Hã? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não, provavelmente. É isso. Tiago, tu tava com zero pontos e tava no ferro três. Confio. Confio no nosso time. Ah, sim. Eu também confio, pô. Perfeito. Agora eu vou te sair. Tô confiante, tô confiante, tô confiante. Tô confiante. É... É o que? Ascent? Eu não sei qual que é Ascent. Eu não lembro. Ah, que parece o Egito. Que joy? Beleza. Já é quebrado aqui. Eu vou colocar aqui no negócio lá. Faz aquele lá que eu vou te mostrar como é que é. Faz aquele lá. Eita, Gabriel. O Gabriel. Ah, é aquele lá. Eu sei o que é. Sei. Sei, 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 sei. É aquela quebradinha lá. Ela ficou avançada. A torretinha lá escondidinha. É. Nem parece que ela tá escondidinha, mas tudo bem. Não, ela não é escondida escondida, mas é difícil de matar ela. Ai, Thiago. Vai fazer isso aí e quebrar o pescoço. Não. Ela quer quebrar o pescoço. Olha lá, tá vendo? Tô me estralando tudo. Mano, pelo menos eu tenho que subir pelo menos pra bronze. Porque subindo pra bronze tá ótimo, cara. Estraleia tudo, pessoal. Eu voltando pro prata 2, agradeço. Eu voltando pro meu bronze 2, agradeço. Eu voltando pro meu bronze 2, agradeço. Aquele brim. O brim. Ele não é um brim. Platina. Platina nem é pau. Ô Thiago. Quanto aparece o negocinho? Ele foi Platina na temporada passada. Ah. Vai acabar essa temporada dia 17, né? Só um cara escolheu o outro time. Ixi, então caiu. Só um carro. Só um carro. Só um carro. Ah, não. Todo mundo escolheu. Tinha só um cara que escolheu. Do nada fechou o negócio inteiro. Em Forca. Eles escolheram o tipo de última hora. Gabriel. Sova Mutley Homem Vitória Bernie. Em Forca Kenga. Meu Deus do céu. É uma criatividade que... É, Larissa Manoela. Ai meu Deus do céu. É cada um. Thiago, vem aqui. Eu sei, 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 sei. Não, mãe. Eu vou te ensinar como colocar certo. Não, meu Deus do céu. A torreia que eu sei. 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 Também sei. Então é isso que eu falo. Eu sei. Aqui que você sabe e aqui que você sabe. Pronto. Então eu vou ficar lá. Tá. Eu vou continuar ficando aqui. Não Thiago. Calma como é esse. Como é que você sabe disso? É aqui? Não. Coloca lá no outro. Na... E a linha dele? Coloca na frente aqui. Não Thiago. É a linha dele. É a linha dele. É a linha. Não. Será que você vem pra cá? Vem pra cá. Vem pra cá. Ah. Pronto. Meu Deus do céu. Essa aqui já é. Ah não sei. Mas sabe. Como é que seja aqui. Vai ser aqui. É aqui. Não é povo? É lá. É lá? Eita. Sabe spot. Sabe não. Sabe spot gente. Me spotou aqui 3V. Tá no meio. E sabe um spot que cai. Tá no meio. Tem duas no meio. Pode ir aqui. Mentira gente. Que é isso? Morri. 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 Foi ensinado Gabriel. Sabe spot que cai na quina do gerador. Porra. Nossa senhora. A minha mira não pega. Não é possível. Tô com 30 de vida. Tem algum... Alguma cura? Não. A gente não tem cura. Não. Gente olha spot do cara. Não. Tira a cara Thiago. Só espera. Eu sei. Calma. Vai que você coloca a cara aí do lado. Ai. Ai ai. Acho que posso lotar. Acho que posso lotar também. São granadados. Acho que tá de forma. Não. Será que tá aí. Será que tá aí. Será que tá aí. Não. Não. Foram pra lá. Foram pra lá. A samba. Foram não. A força. Ai. Ai. Tá de hack. Tava ainda. Você sabia que ela tava ainda? Não. Eu vi ela. Eu vi ela correndo de costas. É ao hack. É ao hack. Eu vi ela correndo de costas. Vamos sério mano. Ao hack. Que hack que eu. Vou denunciar. É isso aí. É ao hack. É isso aí. É ao hack. É ao hack. Sabe. Sabe que eu coloquei no. Na descrição. Hum. Sabe. 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 Pronto. Foi. Não. É o usa hack. Melhor que o aspas. Tá no meio. O cara não forçou não. Acho que não. Eu pensei que ele não força. Gente. Esse spot é muito ruim. É muito chato. Tem no meio. Tem no meio. Tem no meio. Tem no meio. Tem mais. Morri. 77 nela. Vai. Pô gente. Eu errei até meu G. Traz eu de volta. Ah. Você ainda não tá. É claro. Já tinha aqui. Segundo lá. Cuidado. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. No cantinho da smoke. No cantinho. Aí. Calma. Aí. Atira na parede. Vem outro. Boa. Spike no chão. Só cuidar. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. the fucking. Mano. mano. Gostei muito, Desse para você. Mas eu nunca. Tchou. Estou feliz, joguei com esse time, É me貼 um gaptador dele, bom eu tô aqui, Eu tô aqui. Pode até ser com cara de risco, mas não perder no ponto, tá bom. Gente, por que que isso é que ficou nessa coisa? Como pode isso? O que? Ele tá em primeiro copia em 110. Não, tá 76 aqui pra mim. Ai, porra! Lava a boca, Thiago! Foi mal. Para de virar bem. Sabia? 110 nessa coisa da... Achei um chão no caixa de um perto de expecto. Eu tava do que? 60. Não. Dei 60 na coisa só. Tá no meio, tá no meio. Tá aí no mercado. Tem 3 aí. Oh, agora é só 2. Essa é... 3! Passou! Mano, tá lá na... Que isso? O Gabriel tá usando hack. Tá dentro do... Tá dentro do bombe. Tá dentro do bombe. É que esse homem passou pra mim. É só você falar que eu pico. Vai ser que é rápido. É só ela falar que eu pico, mano. É claro! Você quer mirar com a retícula certinho na cabeça do cara? É, muito bom. A mira... O tiro vai mais pra... Não é pro... Eu confio, tá? Eu confio. Mas se tu perder isso... Nossa! Eu achei, hein? Eu achei, hein? Uh... Ganhou uma... Uma vandal ainda de graça. Hã? Olha, você... Gente, peraí. Ah, não. Peraí, pô. Você me autoriza. Me autoriza. Obrigada. Valeu. Vem aqui alguém escutar pra mim. Vem aqui alguém pra escutar pra mim. Uai, não quero morrer, não. Não, é só pra escutar. Não, é só pra escutar. Não, é só pra escutar. Se você... Se você tem... Ô, Thiago, eu vou fazer uma parede assim, ó. Minha ou não, Thiago? Não, eu não vou fazer. Ei, Júlia. Você ficou aí? Por que você ficou aí dentro? Porque era pra pegar eles. As tem. Bora, gente. Pode virar, virar, virar. Mentira, esse homem tá tudo bem rápido, gente. Deixa aí, ele tá à direita. Pede lá. Último. Você tem 20 nesse coisa. Aí. Ô, gente, cara. O povo tá usando um hack. Boa. Ah, então... Ah, então eu troco. Cadê você? Aqui do seu lado. Ó, zero, gente. Eu vou sair desse zero agora. Espera, Júlia. Espero. Acabou o galopo. Qual que você prefere? É a minha radiança ou essa daqui? A sua. Prefiro a minha, essa aqui é a dele. Nossa, Thiago, eu vou paredar. Por quê? Pareda meio, pareda meio, pareda meio. Agora já foi. Mas os caras também. Olha, eles vão matar e não vão deixar nenhuma kill pra mim. Ai, que droga. Pegaram a bomba já. 80 na Astra. No quê, Thiago? Astra. Nossa, que tanta coisa. Já era. Ele lutou B. Ou A, sei lá. Sei que ele foi postulado. Ele lutou? Já foi. Olha, eles vão deixar, pelo amor de Deus, uma kill pra mim. Eu corro atrás do cara e vocês aí matando todo mundo. Gabriel, eu comprei. Pede aí, pede aí, pede aí. Valeu. Pega o meu, B. Cabezinho. A gente não deve ter que me derva. Tá sem granada? Não, eu vou colocar. É aqui. A Astra vai vir aqui, certeza que ela vai vir aqui. Aí. Parei, velho. 2A. Fila, ferrou, ferrou, ferrou. Amar. Julia, me cura. Festa, o voo. 3, bala, 3, bala. Amar. Eu vou ficar olhando aqui. Um garagem, um garagem. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tô aqui, no cantinho. Julia, avança, avança, avança. Por aqui? Avança, que direito. Tentando aqui. Isso, senão você ia morrer. Cola na parede aí, senão o cara vai te matar a costa. O Thiago não ta olhando muito Ta olhando também Meu território Minhas regras Prepara Oxi, ela achou que a gente já ta onde? Restam 30 segundos Na verdade eu vou ficar olhando aqui Olha a garagem Olha a garagem Minha ult ta pronta Não acharam nenhuma que eu pra mim Mano a torreta matou mais que a Julia É mano Deixa Mano Você viu porque que eu coloquei a torretinha ali? Torretinha friamente choculada É friamente choculada É friamente choculada Até a torreta Até a torreta A torreta matou mais que a Julia que a Julia do outro time Caraca Eu ainda acreditei agora Pronto Eu ainda acreditei Ah pronto Eu não vou nem ficar aqui Porque já tem um tempo Ta ai? Ta tudo ai? Pô esse teste é muito forte Pegou minha vandal Nossa Gente é a gente Deve estar no bomba É tudo ai? Não Ai Meu Deus Como que ele tava em primeiro? Nossa Gente ta vendo porque que eu não mato ninguém? Nunca mais eu jogo Valorant Não fala isso não que amanhã você ta jogando de novo Verdade Mas eu não falei eu Eu falei? Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Eu confio Ah mano Troca, pega uma Guarda o seu P, guarda o seu P Guarda o seu P, guarda o seu P Ih, não é vandal não Não, os cara tava no eco Vara, 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 vara Guarda essa Guarda, guarda Guarda o coisa, guarda o OP Eu guarda, segura Eu guarda, segura Eu nem sabia Nem eu Esse cara foi spoiler Tem certeza que ele joga mais tempo? Mano, não Gabriel, da próxima vez que você pegar a gente nesse mapa Você faz isso e fica só de olho ali Eu não sabia, sério, eu não sabia Nem eu Joga por lá Ô, joga aí pra mim Gabriel Ah, você já tá longe Vou deixar Ju, compra aí pra mim Joga, joga, joga Ai, valeu Vou jogar pelo ferro aí Joga do barulhinho que a sua faz Vamos mostrar pra tu aí Tu olha pro meio Quê? Tava olhando pra direita Ô gente, vocês estão entendendo o que esse cara tá falando? Não Vem aqui Vem aqui Vem aqui onde, aqui onde, aqui onde? Não, 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 não Tá tudo no meio Tá tudo no meio Oi, quem tá aqui? Você morreu? Não, ela tinha pulado igual um sapo, mano Pô, Ruth, eu saio de lá Não tá, olha aqui ó Tô com as mãos aqui Ai, caramba, eu tinha que ficar pulando pra aquele lado Tem outro lado, tô direito Manda o Terteu ativado Manda o Terteu ativado Por ele, por ele Eu não tenho nem res ainda, Zula Que que é isso, mano? Qualquer coisa você tem hoje, tá? Tiago Eu sei Cê já tá vendo? Por que que eu não mato nenhum? Cê já tá vendo? Por que que eu não mato nenhum? Cê já tá vendo? Cê já tá vendo? Cê já tá vendo? Cê já tá vendo? Exatamente por isso Cê já tá vendo? Cê já tá vendo? Pode deixar, pode deixar. Abraço. Oh, sério, a gente não quer mais jogar esse jogo. Não quero mais jogar esse jogo. Eu fui contra, eu fui contra. Thiago, não quero mais jogar esse jogo. Não, pera aí, a gente tá jogando bem. O que aconteceu? É aqui, é aqui, é aqui. É lá. Pode ir, pode ir. Sim, sim, sim. Fala que eu também não vim. Não vou, não. Não vou, não. Amado, tem... Trabalho? Ai, pô. Não vou. Olha a torreta. Sai, torreta. Vai correr. Defusa, 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 defusa. Ai, morri. Calma, não deu, não deu, não deu. Eu tô ali. Gente, Thiago. Mas Thiago, por que você não foi defusar? Porque ela acionou... Ela deu muito mole, cara. Ela acionou a Spike Corvo. Encionou as bombinhas, não deu pra mim. Eu ia morrer. Mesmo se eu fosse. Gente, sério, eu não quero sair desse zero, não. Não quer ou você quer? Quero, ué. Eu nunca vou sair. A torreta saiu do zero, mano. A torreta já matou os três? Não, matou um. Não matou eu, não. A torreta não matou, não. Não matou a sua torreta. A minha torreta matou três. Que isso? Eu matou os dois, três. Faz aqui, matou. Não, eu tô escondido. 10 minutos. G1, foi escondido. Isso que me matou. 3 minutos. Eu meio quebrou o ult, tá? Quebra o ult, pelo amor de Deus. Eu pôrro, tiro, pô. Ah, caramba. Ai, pôrra. Ah, caramba. Ai, pôrra. Pôrra. Quebrou o ult, pelo amor de deus. Quebra o ult, pelo amor de Deus. Ah, caramba. Ai, pôrra. Ah, mas tem 5 contra 1. Fica 1, fica 1 no ar, fica 1 no ar. Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Já vi ele. Aparece aqui. Ele não tem ult, né? Amassado, todo mundo foi atrás de kills, saia louca. Ixi, ainda vai trocar? Vai mais! Quer esse daqui, Gabriel? Ah, você queria ir, né? Queria, mas tá bom. Eu posso subir, o Joy matou o Brin. Brin, assa. É, parei dali, parei dali, parei dali. É essa aí, mais pra frente. Aí, pode restar, resta, resta, resta. Ué, eu pensei no que era aqui o Joy. É, bem até agora ninguém veio. Deixa o Thiago veio e vocês viram. Vai, gente, não tem ninguém, não. Tá de brincadeira, velho. Tá de vandal, tá de vandal. Vai vindo o céu, a spike plantada. Vai vindo o céu. Vai vindo o Thiago. Vai sentir, vai sentir. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Acho que ela veio pra você, mãe. Cadê? Cadê? Cadê, cadê? 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 Ele smokou pra você. Vai, vai. Eu acho que é nosso. Nossa. Ai, pendedonho, velho. Ele smokou ainda pra nós. Se eu estivesse mais pertinho da... da pedra. Não, não. Ele é matado no jeito. Ele matou o varado. Não, não me matou o varado. Ele tava em cima. Ele me viu. Não, ele matou o varado. Eu acho que ele me viu, mas beleza. Não, ele matou o varado. Ele me viu, mas ele matou o varado. Ô, Gabriel, sabe que dá pra subir ali em cima, né? Eu acho. Ah. Opa. Agacha aqui no pechinho. Foi mal. Na pontinha do chiquinho. Vai. Desce, desce. Vai. Vai. Tá legal. Aí a parede é mais fácil. Mas vai ser mais fácil dela quebrar. Tem que apertar o control, sei lá o quê. Fazer mais tempo. Não, vai sentir. Ah. Já vira. Tá legal, tá legal. Tá legal. Aê. Tem que apertar, tem que apertar. Tem que apertar. Só vou tirar. Já foi. Acosta. Agora pega. Olha a Sil, olha a Sil. Olha a Sil. Ozeira, protege! Meu Deus! Eu paredei, tá? Paredou, fechou a porta, tranquilo. Ah, meu Deus, você não viu ele? Você não viu ele? Acho que não, o povo não pode deitar. É pra segurar, tenta não. Pra que tirar a cara? Pra que? Nossa, eu achei que ia explodir. Ele ia morrer, né Thiago? Putz, vai explodir essa porra. Ó, pô, treze. Tá bom pra caramba, velho. A Ju saiu do zero, a Ju saiu do zero. Ah, acho que nem compensa colocar a torreta costa, velho. Nem vou pôr. Cola mais, cola mais, cola mais. Colei. Tem que colar mais. Colei. Agacha assim, pra esquerda. Isso. Não esquece. Passou ali. Passou um ali. Passou um ali. Em cima, em cima, em cima, em cima. Passou um ali. Aqui. Qual é o avisa, Gabriel? Ah, a Ju tá olhando. Passou ele? Tem que ser de volta. Por aí. Não dá? Tava tentando curar, só que ele não dava a cara? Tá bom, tá bom, tá bom Ô Gabriel, você vai ficar atrás de mim, porque você é muito gordo Ô, você vai lá ficar agachado, se eu fizer a parede você ficar agachado Tinha costa, tinha costa Tinha costa Não Não, não tem Tá Não, não tem 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 Vai, vai na chave Granada Tô na ponta Tô na ponta, vai, passa, passa, passa Tô na ponta 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 Ai, tira, 59 2 drives Boa Vou botar banheiro no mercado Vira, vira, vira Tá virando Boa Tá no mercado, tá no mercado Tô na ponta Tô na ponta Tô na ponta Thiago, pega essa vandal aí, tá Boa Eu acho que tá no posto Na cara não, Thiago Ah, acabou o spot Tá no canado e chão cima Encontrei Tá costa, tá costa, tá costa, tá costa Vai lá pra ele, né Ele tá olhando? Ele viu Boa Cadê a guarda? Como assim? A vandal, ok Vandal, você pegou? Peguei, peguei Uaaaa Essa parede é pegada, mano Mesma pareidinha Mesma pareidinha Mesma pareidinha Quem que precisa? Já foi? Vamo aqui, vamo aqui Vem aqui, vem aqui Thiago, faz a boa Faz a boa, Thiago Diz que eu vou dar a bunda que tá dando certo, gente Tá dando certo Ih, Thiago, você é desumilde, né Thiago O que? Mas já compraram pra você? Compraram o que? Valeu Agora eu mato, agora eu mato Vai, eu confio Eu confio que eu vou comprar o spot Ai, eu vou doer Certa aí Meu território Ai, eu me ferrei Pera, 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 não dá cara, não dá cara Miseeera Deve ter menos 40 Boa, boa, boa Agora eu só fiquei na parede Ah, sei lá Tá horrível Pera É aí, ó Pô, o cara tá doer Você tá atalhinho, tá? Pode virar Ah, pô, Julia do céu Ai, pera Ai, Thiago, pera Cê tava do meu lado, mano Pera, não te quero ver isso, tá bom Vai Tá no bom Tá no bom Calma, calma, espera Espera, espera, espera Eu brilho chegar Ele tava aqui, ó Ele tava aqui, ó Ele tava aqui, ó Cadê, cadê Eu sei, Thiago Ele não tá mais aí Tá no fundo Pode vir, pode vir Pode ir Pode ir Que isso? Ai Pede pro Brin, Thiago Acabou Tá no fundo Acabou Tá no fundo Ah, está sendo certo É bom Fala aí, Thiago Eu brin, pão aí pra mim Ô, eu, eu Nossa, a gente tem que falar. Gente, vocês já viram uma parede aqui? Porque não existe. Que spot foi esse, irmão? Desbovo, já tem. Essa aqui é Joy. Corri. Uai, cadê? Ela tá no canto, ela tá no canto, ela tá no canto. A Astra tá no cantinho, ela tá no cantinho, isso. Deixa comigo, pode entrar. Mas eu não consigo ver. Só paredar. Aí, vai. Aí, né? E aí, Brin? E aí, Brin? Vai ajudar? Não, não vai dar, não vai dar. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Gabriel, Gabriel, não, 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 compra pra mim. Pede aí. Pede aí, Thiago. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou lutar, eu vou lutar e... Júlia, você planta. Tô. Você que tá com a spike? Põe uma parede aqui, sei lá. Põe uma parede aqui, sei lá. Ela tá com a parede... Ela pare do... Tá bom. Parando. Eita, Thiago já sabe que tá falando com eu. Que zéu. Vai, vai, entra. Ah, ferrou. Ah, ferrou. Quase eu tenho, quase eu tenho um. Tô vendo. Pera, eu tenho que subir pra parede. Ah, é, eu tô prontinho. Trau e costa. Salvei, 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 salvei. Tô batalhando. Pera aí que eu vou paredar. Tem céu, tem céu, tem céu. Ai, tem céu. Júlia, sai da frente. Júlia, sai da frente. Vara, Gabriel. Vara. Para ele clicar, para ele clicar. O que é isso? Caraca, velho. Não faz eco não. Ah, tem dois corações. Tá vindo dois costas. Tô tentando pegar a costa pra você juntar uma costa. Ah, leva um pra um pro outro. Uai, tá bom, tu vai meio. Matou, avançou. Sacanagem, ferrou. Eu vou meio assim. Vamos fazer eco ainda. Faz um eco ainda. Os eco. Faz um eco. Gabriel, você comprou colei de full. O que é que eu vou ter para trás? Vamos ver. Ah, já era. Onde vira? Onde vira? Onde vira? Onde vira? Não, vira não. Onde vira? Onde vira? Onde vira? Pode virar. Vamos vir aqui. Aqui é um gelinho pra eles fingirem que a gente não virou. Thiago, quando você for com um alarma boa, você vê a distancia, tá? Eu vi. Cê tem, cê tem, cê tem, cê tem. Alarmo bom eliminado. Destrói, pô. O nosso brinco, eu acho que ele não tem a tecla X. Ele luta. Você sabe se a dele é a X? Eu tô varando ele. Puts, matei. Eu não matei ninguém ainda, velho. De brincadeira. Gente, agora eles estão jogando sério, então vamos jogar sério nessa... É, vamos jogar sério aqui, vai. Agora o povo faz eco, né? Para bem, para bem. Bem que tava dando bom. Pega, vem daqui. Pega aí, ó. Vou jogar meio aqui. Vou jogar meio aqui. Desmoca aqui antes. Desmoca o mercado e aqui fundo pra mim. Que eu vou entrar bom e entrar aqui. Cola mais. Cola aí. Cola aí, miss... Um tiro aqui, o Joy. Porque o Joy tá no meio. Ah, mano. Entra, galera. A torreta me matou. A torreta me matou. Vocês estão com medo de jogar. Que isso? Cara, olha isso. Desde lá que tá de hack. Pô, gente, nesse round a 10 log vai voltar. Tenho certeza. Tem um certo? Que? Vai ter que forçar. Vai ter que forçar. Vamos todo mundo junto, vamos todo mundo junto. A gente tava indo todo mundo. Vamos aqui no meio, vamos no meio. Vamos estar todo meio, sim. É. Não, o cara já pegou a ideia da cabeça do Thiago. E do Gabriel. Vai arruxar longe. Eu vou colocar o Alarmobol aqui. Meio ar. Meio ar. A Spike tá com a gente. Vai arruxar meio ir no shift? Não tô entendendo. Meio ar. Meio ar. Espera, eu só tô vendo. Gente, você tá com a Spike, pelo amor de Deus. Homem. Homem Jardim, homem Jardim, homem Jardim. Eu pensei que vocês estavam furando o Jardim. Dá um tiro, homem. Já peguei, peguei. Ai, ferrou, mano. A gente vai perder. Gente, agora a gente vai ter que fazer um eco, né? Acho que o meio não dá certo, não. Ia dar certo se não... Ai, meu Deus. Eco, Thiago. Pra na próxima a gente já tá comprando Operator com leite e fogo. Quem sabe jogar. Eco. Vai, gente. Eco, gente. Tá aqui. Tá eco, os caras... Ah, tá virado já, pô. Vai ficar não, roga, cara. Tem dois rounds ali. Tô tentando mole. Tem um Brilling Stone aí, não é? Tendo que ele consegue... Comprar esse Pract. Ah, que f***. Espera que ela tá... A deadlock tá cool, tá? Pega aqui, Thiago. Pega aqui, pega aquele army. Abre, pode, pode. Vai, povo. Que a deadlock tá de útil. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Tira, vem, tira, vem, tira, vem. Ai. Ai. Que isso? Mano. Que que tá acontecendo, velho? Tá, você pega a orca, você unta e nós entra. Mas ele já pegou, ele já... Ah, não. Não, falta... É, falta mais um. Moro, moro. Moro, moro aqui. Esse berri tá complicado. Ah, mas só falta um, pô. Fazendo dois, você ganha logo. Uhum. Aí. Consegui plantar lá na perva, né? A ult. Que foi? Consegui plantar, ele usa ult. Consegui plantar lá na perva, na ult. Não. Tá bom, deixa pelo menos a gente dando, tá bom? Tá bom. Falta só um orb e aí eu ult também. Ó, aqui. Vem, tá, vem, tá. Peguei de volta aqui. Destrói aí. Assim que destruiu o ult. Destruiu. Vai, 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 vai. No 5 segundos vazio. Calma, Rúlio. Calma, Rúlio. Calma, Rúlio. Calma, calma. Calma, calma. Pegar pão vai ter esse. O céu ficou vazio ali, ó. Tá limpo. Pegaram dois, pegaram dois. Calma, calma. 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 Eu tava lá com a Jett de boa, assim, fugindo da UTI. Os caras tão ganhando. Não sei nem o que que é longe, mas já ouvi falar. Eles tão virando, eles tão virando, eles tão virando. Pô. Tão foda, tão foda. Tão foda. Tão foda agora. Pior que tá fácil, velho. Essas aqui tão com medo. Não sei. Parece que tá com medo. Não, mano. A gente tá indo... É fácil. Caralho. Os caras gostam de falar. Né? Ele falou isso na partida passando. Ele caiu o quê? Vai, sai, 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 sai. Vão virar, vão virar, vão virar. Entra, entra. Entra, 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 entra. Eu dou o B2, não. Então vai, eu smokeei pra vocês. Vou, vou, vou tirar a lança. Essa seja, eu tô bem... Aí, ó. Não solta, não solta essa gente. Ah, não deu. Peguei, peguei, peguei. Da coisa. Cheguei, cheguei, cheguei. Caralho, cheguei. Caralho, cheguei. Caralho, cheguei. Caralho. 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 Ah, mano. 130 mil. Mano. Como é que o cara morre, velho? Dois atirando nele, ele não morreu. Meu Deus. Empatou. Que porra. Do Thiago, fica quieto. Não deram um tiro nesse miserável, não. Pô, era pra vocês terem entrado na hora que eu entrei, pô. Eu tinha levado um cara, fechei o bagulho. Pra só vocês terem entrado no começo. Eu tava travado, senão eu tinha ido, caramba. Mas vai ser ruim, porque ele tá com o spot aqui em cima. Ju, fica aí, de boa. Ele tá com o spot ali, não dá. Eu sei, calma, calma, calma. Eu tô sentindo na esquerda. Não dá direito. Eu tô sentindo pra cima, pessoal. Gabriel, não dá cara não. Eu vou escutar só. Eles vão ir lá. Coloquei, coloquei. Ah, então, é A. Tô indo no meio aqui. É meio, meio A aqui. Como o Thiago já virou, gente? Não, eu tô indo no meio. Vai, vai, vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Eu tô aqui em cima. Eu vou botar o coisê. Eu acho que é meio a cobrir. A Aster colocou a... Oi. Oi, vida. Por que eu tô com a menina e não saiu no meu cocô? Ariane? Olha as coisas que você fala. Não, não saiu. Ah, porque eu não dei o que vem. É, deita lá. Olha as coisas que você tá falando, eu tô ao vivo. Smokeou aqui? Dá com a Astra. Tira cara, gente. Tira cara, tira cara. Tira cara. Tira cara, vamos pra cara, vamos pra cara. Vamos pra cara, vamos pra cara. Tira cara, vamos pra cara. Olha a gente, eu tô recarregando, pelo amor de Deus. Fico queimada. Não tem que ser infinita. Larga a Alphi Rose. Larga a Alphi Rose logo. Oh, my God. Calem, calem. Mano, tá com a Alphi Rose logo. o povo vai amassar os dois, eu sou bem muito boa eu dei 6 gente, fica quieto olha, vocês tem que entrar não tem tempo não, eu vou aumentar na direita boa, boa, tá na direita direita ai, só tem que usar boa boa, boa, boa pega ele, pega ele ah mentira foi carregar agora era pra gente já ter ganhado não era? não tem que ganhar 2 olha o seguinte, joga da base e espera eles puxarem por que ele puxou? joga da base, joga da base vamos jogar aqui e espera eles puxarem isso, isso, isso não, vamos, vamos, vai dar certo vai dar certo Gabriel, confia confia, confia, confia não vou confiar não olha lá, olha lá, olha lá sabia que ia amassar né calma, calma calma, calma, calma foi stunado esmoca labrinho, esmoca labrinho ele ta vindo costa costa tem, costa tem esmoca abrinho pode, não entra não para dele, para dele, para dele pode vir pode vir, pode vir não estou com 20 julia olha a troca ei ai que droga velho ele ta vindo ai não mais pro lado meu meu deus ta vindo ta vindo ta vindo 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 continuar empatar não, 6 voltas vamos continuar na fase não empata eu nem dei, nem deu tempo de eu escolher vindo 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 caramba mano, que raiva que isso Thiago ta com raiva por que eu não vindo 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 Tem, tem, tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. E a... Calma. Fogo pra mão, fogo pra mão, fogo pra mão. Posso de vocês, posso de vocês. Sou, vou, sou, vou, sou. Eu tenho 34 nele. Não, 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 não. É. Pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ola. Só vai desplantar agora, pelo amor de Deus. Ai, caramba, gente. Porra. Agora vai empatar? Não. 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 Eu ia guardar a última. Gastou um preço? É, é verdade, né? Mas não, não adianta não, porque, como ela gastou no... Não vai precisar. Tipo, como virou, não precisou. Você que não tá acreditando ali. É possível. Não, não, eles falaram que não tem nada. Não, não, eles falaram que não tem nada. Não, não, eles falaram que não tem nada. Estão acreditando no que? Ganhar agora, por que não. Não é competitivo. Não, não, não. Não, não. Entra aí, não, com eles. Entra aí, não, com eles. Cadê o Brin? O que é isso aqui? Não, não é. Deveu costa, ando com vocês. Vai plantar, vai plantar, vai plantar. Plantar, Brin. Plantar? Plantar, Brin. Céu, 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 céu. Boa! Só tem mais dois, só tem mais dois, só tem mais dois. Tá seu. Não tem costa, não tem costa. Tá seu, tá seu, tá seu. Calma, tudo bem de boa. É forte, seu. Vai, Ju. Cortar um tempo. Pulou, seu, pulou, seu, pulou! Já era. Na parede, na parede, na parede. Fica aí, fica aí. Não valeu o tempo. Eu tenho que aguentar. Nossa, seu senhor. Tá bem, vou dormir. Falou, vamos dormir também. Jogaram bem, o seu vô mandou. O seu vô foi MVP? Celo. Não, o Gabriel foi MVP. Não, da partida. Ah, não, foi da partida. Ele foi segundo, ele matou 30. Caraca. Valeu, valeu, valeu. Boa noite todos. Falou, falou, falou. Boa noite. Tá, né? E aí, se a jogatina foi boa, tá aí e subimos de novo. É. Amanhã a gente joga mais. Amanhã eu não vou trabalhar. Eita. Tem hora que a gente vai chegar. Não, mas eu... É, as duas e meia eu tenho que levar sua tia no lugar e depois eu vou jogar antes disso, então. Mas você vai voltar que hora, Thiago? Você sabe? Não sei. Ih, é verdade, eu não sei se eu vou jogar tarde não. Hã? Hã? Por quê? Ah, vai jogar no PS5? Yes. Ah. Tá, você que sabe. Mas eu acho que ele vai jogar assim. Tá. Vai jogar e pronto. Porque ele não tem essa não. Seis horas é garantido que eu vou jogar. Seis horas sim. Ele ainda vai chegar a seis horas. Tá, você que sabe. Ah, então falou. Fá, Lu. Boa noite. Ah, eu não queria dormir não. Mas fazer o quê, né? Amanhã já é segunda. Tem que dormir. Fá, Lu. Fazer o quê, né? É. Lembrei do sábado. Boa noite, gente. Eles abençoem vocês, viu? Tá. Seis horas. Deixa você ver. Não sei nem quanto que tá. Assiga-se, fragilidade. É isso aí, guys. Tchau, tchau. Jamais, joga mais. 힘들ida, né? Obrigado.